Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do YouTube, já se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe, ative o sininho de notificações que o YouTube tá punkzera, inclusive pessoal, já vou deixar aí no início do vídeo falando, segue lá no Instagram, Guilherme Vlogger, vai estar no primeiro comentário aí na descrição do vídeo, vai ser o primeiro comentário aí com o link no Instagram, lá eu vou estar postando stories com novidades do canal, avaliações, carro vlogs e coisas do dia a dia, né, mostrando o dia a dia mesmo aí, pra quem quiser seguir lá o Guilherme Vlogger, né, segue nós no Instagram lá pra receber novas notificações de conteúdo automotivo, né. Pô, fazia tempo que eu não fazia carro vlog com a BM, né, acho que os últimos carro vlogs que eu soltei foi com o Passat, né, inclusive hoje eu fiz um vidinho do Passat, levando ele lá na, lá na elétrica, né, pra fazer algumas, algumas correções, né, o carro voltou da restauração, voltou com alguns probleminhas eletrônicos lá, coisa pequena, tipo as luzinhas dos reloginhos ali, do voltímetro, da pressão do óleo, não estavam funcionando, depois tem um rapaz do outro lado da rua que mexe lá com a parte do painel, que o velocímetro dele tá bugado, o RPM, né, da rotação do motor também não tá marcando, acredito que eles não plugaram algum fio, né, de algum sensor, alguma coisa que marque, então nós aproveitamos pra deixar lá e ir ajeitando alguns detalhezinhos do veículo, né, pra ficar bala o Passatão, que só falta mesmo agora, como eu já falei pra vocês, acho que nos últimos vídeos, rodinha de, de liga leve, rodinha de liga leve, não, rodinha de ferro aro 16, né, não é rodas de liga leve, é rodas de ferro aro 16 com perfil talvez 50, 55, 45, não faço ideia, depois a gente vai ter que ver, ouvir algumas fotos do perfil 45 e algumas fotos do perfil 50, né, mas é isso aí pessoal, vamos aqui a borda da BM, deixa eu ver aqui o consumo dela, o pessoal sempre pergunta do consumo da BM, né, ela tá marcando 7.1 dentro da cidade, o ar às vezes ligado, às vezes ligado, os percursos que eu pego é de muito morro, é de muito trânsito, hoje que eu tô fazendo um trajeto aqui que eu consigo fluir um pouco mais, né, então, luz do travão esquerdo com falhas, eu preciso ver isso aí, que a luz do freio traseira, tem hora que ela tá dando umas bugadas, ela, ela, eu não sei, acho que é mau contato, eu lavei o carro agora, então eu não sei se, tá, tá bugada, às vezes eu não sei se ela tá queimando, ou se é mau contato, se dá um tapa lá na, nossa, aí que sol, gente, vocês vão desculpar aí ter que colocar o quebra-sol aí, mas pra não zoar a cara aí, pra não zoar a câmera aí também, né, solzão na cara, aí que sol! Semana que vem, eu não sei se semana que vem ou essa semana, eu vou mandar a BM pra dar um talento pra pintar os para-choques, tanto dianteiro quanto traseiro, eu não sei se eu comentei com vocês, eu, o carro já veio, né, com um risquinho no para-choque ali, do ano anterior, acho que até na avaliação aí, talvez quem for detalhista vai reparar que do lado direito do para-choque ali da frente, ele tem um risco, né, bem embaixo ali, acredito que foi de saída de garagem, pegou embaixo, meio que na lateral, e aí uns tempos atrás eu fui manobrar o carro, deu uma barbeirada e deu uma raladinha, daí ficou aquele risquinho no para-choque, né, então isso aí tem me encomendado bastante, e o traseiro quando eu comprei também, acho que o carro tinha acabado de fazer um polimento, então quase que não aparecia que ele tinha um risco também no para-choque, então já que eu vou mandar fazer, já vou mandar fazer os dois para-choques, pintar os dois, né, para-choque o próprio nome já diz, né, para-choque, então às vezes você vai manobrar, dar uma raladinha, o traseiro ainda, por mais que você tenha sensor, você separa nessas vagas aí de centro, de cidade que não é 45 graus, é bem provável que vai ter que ver alguém e dar uma raladinha, né, no carro e dar um risquinho aqui, um risquinho ali, e aí tá me incomodando, eu vou aproveitar, vou mandar pintar os dois para-choque, para o carro ficar mais bacana, vou ver também se eu já mando fazer um polimento, e ia fazer uma vitrificação, alguma coisa do tipo, mas eu tô pensando, já que nós estamos com o Passatão lá, que acabou de sair da funilaria, de... vamos dar um acelerado... Já que vai fazer... já que o carro saiu da funilaria, eu vou fazer esse tipo de... de reparo nos para-choques, né, no retoque, no para-choque aí, já aproveito e já... tô pensando em comprar aquela tipo, cera, né, da Maguiars, eu acho que chama-se Maguiars, Ultimate Pro, ela é tipo um selante aí, que dá uma proteção para pintura e tal, então, quando eu fiz na outra BMW 118i Sport GP minha, eu fiz com o rapaz e ele utilizou, né, os produtos da Maguiars, e realmente, o carro fica muito bacana mesmo, é... questão de repelir sujeira, poeira, água, se fizer direitinho ali, o trem fica bacana, aí como já vai mandar pintar o para-choque, eu vou pedir, pô, olha lá, a luzinha do travão, tem hora que ela acende, tem hora... quando eu piso no freio, tem hora que ela acende, tem hora que ela não acende, depois eu tenho que levar para verificar isso, mas voltando aqui, daí já mando dar uma polida no carro, né, aí logo em seguida que fizer o polimento, que é onde vai dar uma amenizada em alguns pequenos micro riscos que o carro possui, né, o carro usa no dia a dia mesmo, acaba que aparece uma coisinha, um outro, um detalhezinho, um risquinho, um detalhezinho, né, uma chuva ácida, um trem desse tipo, é... já aproveito, já... já compro a cera, e já faço eu mesmo, já faz na BMW, faz no Passat, faz no Cruze, e faz no Kix, já deixa os quatro carros no talento, já dá um talentão, o Passat com a... é o Cruze também, eu não sei se eu contei para vocês, né, bateram no carro do meu pai, aí uma moto veio e deu uma esbarrada, deu uma zoadinha, né, deu um risco assim, né, próximo da porta ali, arrancou um pouquinho da tinta, vai ter que fazer um retoque lá, então também é bem capaz que ele já vai... ele já está mandando, o carro dele já ficou hoje, lá no rapaz que vai fazer o retoque também na pintura, né, no final da semana deve ficar pronto, aí já manda fazer também, apesar que o carro tinha feito, eu acho que acredito que um polimento recente deram aquele talentinho no carro, já manda fazer um polimento, e a gente já compra a cera Maguiers, depois eu vou cotar, a cera é cara, parece que acho que é 300 conto, se eu não me engano, acho que é Ultimate Pro, é nessa casa aí, mas é, parece que usa bem pouquinho, né, ela vem até com a boininha, para você espalhar no veículo e tal, para quem manja aí de... dessa parte de... de tratamento de pintura, né, para quem é especialista, para quem entende um pouco mais, que eu não entendo nada dessa parte, eu não entendo nada mesmo, né, vou falar que eu entendo um pouco, não, não entendo nada, se tiver alguém que está acompanhando o canal e entende um pouquinho mais dessa parte de revitalização de pintura aí, dá umas dicas para nós aí, depois nos stories do Instagram lá, eu vou estar postando quando a gente comprar, quando tiver tudo pronto, né, mostrando os riscos, depois se você quiser a curiosidade para ver os riscos que está no para-choque, eu vou postar lá no Instagram, nos stories, né, é até aberta a página da pessoa mesmo, porque é a página aberta, então se você não quiser seguir, mas segue lá para receber as notificações, né, do canal, vai ter bastante conteúdo que eu vou estar postando pelo Instagram, para a galera vir para o YouTube, já que o YouTube está boicotando as visualizações, né, é, está boicotando, não posso reclamar muito do YouTube não, porque ele não me dá a visualização, mas pelo menos o dinheiro ele está me dando, né, então a gente perde de um lado, mas ganha do outro, então não tem do que reclamar não. Bom, gente, para o vídeo não ficar muito longo, vai ler aí um pouquinho aí das coisinhas, né, da BMW, do Passat, um pouquinho do conteúdo aí, se inscreve no canal, né, para ver esses carro vlogs que a gente fala sobre assuntos, é, envolvido, os carros, né, os carros que eu tenho, é, avaliação, soltei uma recente aí, vamos ver se essa semana sai a avaliação da Tiguan, do Subaru e da Evoque, estou devendo, né, eu sou uma beleza para fazer as avaliações, mas dentro de breve aí vai ter esses carros aí que vai sair a avaliação completa no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, tchau, tchau!